A arbitragem que para, isso atrapalha um time como o Flamengo que estava precisando correr atrás do resultado? Cara, primeiramente falando do jogo, acho que é um jogo bastante aqui. Vamos ver, rapaziada, o desabafo do nosso querido Fabrício Bruno depois do jogo entre Flamengo e Corinthians. A arbitragem realmente bem fraca, mas eu acho que errou para os dois lados, não prejudicou ninguém, para falar bem a verdade. Mas vamos ver o que o Fabrício Bruno falou sobre essa arbitragem bem fraca novamente aqui no Campeonato Brasileiro. É equilibrado, acho que a gente acaba pecando em dois gols, é onde o Corinthians aproveita e faz os dois gols e depois o jogo começa a ficar picado. E é incrível, todo jogo que o Ramon está, acontece esse tipo de coisa. É uma arbitragem sempre super polêmica, muita gente reclama muito da arbitragem dele. Talvez ele tenta se impor muito na arrogância e acaba deixando de aplicar a regra do jogo. É incrível, o primeiro cara que dá o soco acaba nem levando amarelo. Então, são coisas que sempre quando está aí no jogo acontece esse tipo de coisa. É um jogo clássico grande igual esse do futebol nacional. A gente tem que saber melhor a arbitragem para poder aplicar as regras dentro do jogo. Mas a gente não pode usar isso com desculpa também, é trabalhar, manter a cabeça erguida. É possível se preparar agora nessa data FIFA para quando a gente voltar a gente voltar a fazer grandes jogos e conquistar grandes resultados. E como aproveitar essa parada da melhor maneira? Porque o Flamengo tem uma sequência de jogadores que passaram por lesões. O melhor agora é um descanso, é diminuir a rotatividade do treino ou é treinar e corrigir? Talvez não tinha o melhor momento para a data FIFA acontecer a não ser agora, né? Vide o tanto de atleta que a gente tem lesionado. Então, dar uma pausa no campeonato sem jogos faz com que a gente consiga recuperar nossos jogadores. Para aí, quando a gente voltar, a gente ter mais opções nesse elenco super qualificado. Obrigado, Fabrício. Paulo. Muito bem, então. Trabalho dos nossos repórteres. Rapaziada, na verdade, o Fabrício Bruno foi muito bem na entrevista. Ele fala muito bem, né? Disse realmente a verdade. O nosso querido árbitro de hoje não foi muito bem. Mas, enfim, é isso daí. Esse aqui foi o vídeo. Valeu.